Olá pessoal, passando aqui pra dizer pra vocês que hoje eu sugeri à Prefeitura e ao Governo do Estado que começasse a fazer a higienização dos locais públicos, praças, paradas de ônibus, né? Sabemos que tem muitas pessoas que não podem ficar no isolamento social, assim como eu estou e minha família está, os servidores do meu gabinete também, da Assembleia Legislativa. Então sabemos que pessoas precisam estar na rua. Então essa atitude é pra proteger essas pessoas, tá bom? Então essa foi mais uma atitude que tomamos. Alguns de vocês já sabem que a gente vem fazendo algumas atitudes desde janeiro, a preocupação já vem de alguns meses atrás, né? Então vamos nos falando por aqui, pelas redes sociais, por enquanto. E fé em Deus e que Deus nos proteja a todos para que a gente possa sair desse sufoco o mais rápido possível. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.